Uma cartilha bilingue foi elaborada para orientar indígenas sobre o uso da energia elétrica de forma racional e segura. Em todo o país, cerca de 180 mil índios já foram beneficiados com o programa Luz para Todos. Em várias regiões do país, o programa Luz para Todos do governo federal já atendeu cerca de 35 mil famílias indígenas. São cerca de 180 mil índios beneficiados pela energia elétrica que chega às aldeias onde moram. Para explicar a este público o uso racional, seguro e produtivo da energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, elaboraram cartilhas bilingües em português e em idiomas de quatro etnias. O documento ilustrado por estudantes dá dicas sobre o uso correto de energia dos aparelhos eletrodomésticos, como geladeira, aparelho de som, máquina de lavar ou tanquinho, além da escolha da lâmpada correta, com base no custo e gasto de energia, duração e iluminação. Mostra também os cuidados básicos na hora de economizar. Uma linguagem própria para o povo guarani e isso é uma característica do respeito e da atenção que o Ministério de Minas e Energia e o programa Luz para Todos dá para cada uma das suas comunidades atendidas. O Ministério de Minas e Energia também capacitou 920 professores, agentes de saúde e lideranças comunitárias nas aldeias indígenas atendidas pelo programa Luz para Todos do Governo Federal. A ideia é que eles se transformem em agentes multiplicadores de conhecimentos, nas escolas e nas comunidades. As próximas capacitações serão realizadas no Amazonas, Bahia, Maranhão e Rondônia. Ao todo, os recursos do programa federal para atender as comunidades indígenas chegam a 385 milhões de reais. Até 2018, o Luz para Todos tem mais investimentos previstos. 800 milhões de reais é o que está previsto para 2015, só para 2015. A intenção que nós temos é de até 2018 incluir mais um milhão de brasileiros dentro do programa Luz para Todos, portanto mais um milhão de brasileiros seriam beneficiados. E a cada ano o nosso programa de investimentos gira em torno de 800, 900 milhões de reais. nos próximos quatro anos, mas é óbvio que nos últimos dois anos já deveremos ter decrescido o número de famílias a serem alcançadas pelo programa. Portanto, nós estaremos investindo um montante desta ordem por ano até 2018. imputado por ano até 2018. Obrigado.